Clarear Clarear É como sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor da palma da mão É verão, com um sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, com um sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, com um sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos Um jeito de herói Que era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de meu pai Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos E os seus cabelos em fecal Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo cor de sol Hoje não coloco Hoje não coloco as flores de maio Sou mais velho Como os heróis E talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Eu há de sofrir Em seus cabelos E os seus cabelos Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você Me cansar Eu há de sofrir Em seus pés Você lembra, lembra